Música É dever de todos os pais fazer o registro de nascimento do filho ao nascer. Hoje, quase todas as maternidades possuem postos de cartório e os pais já saem do local com os filhos registrados. A novidade é que a partir de agora a certidão de nascimento dos recém-nascidos está saindo já com o número do CPF, o Cadastro de Pessoa Física. Para a realização do serviço foi feita uma parceria entre a Receita Federal e a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Físicas. Nós estamos resumindo dois atos em um, que antes o pai teria que ir ao cartório fazer o registro e depois se dirigir a um agente conveniado para poder obter o CPF. E segundo a gratuidade, que o CPF através do registro é totalmente gratuito juntamente com o próprio registro do recém-nascido. Por enquanto, apenas 10 dos 136 cartórios do Estado estão realizando o serviço. Mas a previsão é de que até o fim deste mês, todos os cartórios de Alagoas estejam aptos a fazer a emissão do novo documento. Todos já estão aptos para isso. Aí, automaticamente, eles vão se cadastrando e podendo emitir a certidão com o CPF. O CPF só é um documento obrigatório para adolescentes a partir dos 14 anos, mas alguns tipos de benefícios sociais, planos de saúde e abertura de conta em banco exigem um documento mesmo para recém-nascidos. Eduardo foi fazer o registro do filho no cartório e, mesmo não sabendo da novidade, aprovou o novo serviço. Facilita para a gente, está dando com um monte de papel. Então, só a numeração só já dá tranquilo. Legenda Adriana Zanotto